O ETE é cancelado? Será? Claro que não, né? O trabalho que vocês tiveram aí, a preocupação, os estudos, os esforços que vocês tiveram aí pra estar estudando, pesquisando os assuntos, claro que não ia cancelar, não é isso? Então devido a muitos problemas que muitos encontraram aí, devido a questões, o nível da prova um pouco mais difícil, não é essa informação que eu vou trazer pra vocês, não. Essa informação que eu vou trazer pra vocês agora é uma informação muito interessante aqui pra todo o acesso que vocês vão ter a partir de agora referente ao ETE. Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Visuals MT, estou aqui pra ajudar vocês também na prova e conseguir entrar no ETE. E hoje eu trago pra vocês aqui informações que vai fazer com que vocês fiquem cientes do que vai acontecer a partir de agora, certo? A partir de hoje, certo? Referente a tudo referente ao ETE, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, aqui eu separei pra vocês assim, o topos. Será eliminado do processo seletivo o candidato a que eu obtiver a pontuação total da prova objetiva menor que 20%. Se a prova sempre tem 20 questões, se o aluno acertar menos de duas questões, duas questões, ele já está eliminado. Então tem que ter que estar o número 1, o alto. Na minha concepção, esse número tem que ser muito alto. Então acima de 15 questões, provavelmente, eu creio que deva o aluno estar entrando aí entre os últimos aí pra classificação, tá bom? Na minha concepção, tá? Nada concreto. Segundo ponto. Havendo a necessidade de proceder o desempate, por exemplo, você fez a prova e ficou empatado com algum candidato, qual é o critério que eles vão avaliar pra desempate primeiro? Vai ser exatamente isso aqui, ó. A nota de português. A nota de português vai ser crucial aí pra vocês aí, pra, no caso, eliminar aquele que está concorrendo com você, tá bom? Então vai ser a maior nota da disciplina português. Os anos anteriores era matemática, esse ano mudou pra português. Então fique ligado nisso aí, tá bom? Vamos pra o próximo. O próximo é... E se continuar, mesmo se pegando a nota de disciplina portuguesa, empatou em português também, o caso de permanecer o empate entre o candidato, classifica-se o que tiver menor idade. Então o que for menor idade, se um tiver lá 14 anos, o outro tiver 13, um exemplo, tá? Então, no caso, o de 13, que é o que fica? O de 14, não. Eu acho muito errado isso nos outros anos anteriores. Era o maior que ficava. O menor, não. Porque o menor tem mais chance depois nos anos anteriores, nos anos posteriores. E esse ano tá sendo o menor. Eu não gostei disso, mas vamos lá. Critério dele, né? Próximo. O resultado final será divulgado na data informada no item 12. Eu coloquei aqui embaixo pra vocês verem. Deixa de tal. Mediante a exposição da relação nominal do candidato. Vai ter uma relação pra vocês de aprovados lá. Daqui a pouco eu vou explicar onde vai ser. na nota da situação do ou da candidata ou do candidato. Em relação ao classificado do curso, exclusivamente através do site que tá aqui. O que que vocês vão fazer? Vocês vão entrar nesse site, dia 30, certo? Entra um pouquinho mais tarde, umas da manhã, umas 9, 10 horas da manhã, porque pode ser que esteja processando ainda, 8 horas da manhã que eles chegam pra trabalhar, certo? Se tiver antes, melhor ainda. Vocês vão entrar lá, vão entrar com o login e senha de vocês, lá onde vocês fizeram a prova de vocês, e lá vai estar disponível a relação, ou melhor, desculpa, dia 30, tô antecipando aqui as coisas. Dia 30, vocês vão entrar com o login e senha de vocês, lá no site onde vocês fizeram a prova de vocês, e lá vai estar a prova disponível. Você vai entrar na prova, e lá vai estar toda a sua prova de português e matemática, e lá de lado vai estar vermelho ou verde, certo? O vermelho significa dizer que foi a questão que você errou, e o verde é a questão que você acertou, e ali você conta quantos verdes tem, e aí você vai ter uma ideia já antecipada de quantas questões você já acertou, certo? Pra concorrer com os demais alunos, beleza? E a partir do dia 4, vai sair o listão, no caso, a lista é um listão com os aprovados do concurso, certo? Tô antecipando também essa parte aqui também, que eu ia falar depois. Mas de antemão, você vai entrar no site com o login e senha de vocês, que é o CPF de vocês e a senha que vocês criaram, lá onde a gente fizeram a prova, vocês vão entrar lá, lá vai estar a prova disponível de vocês, você vai acessar a prova e vai estar lá. Vocês vão rever a prova todinha. Então, vocês vão olhar a prova lá, ver o que vocês acertaram, ver o que vocês erraram, e aí conta já os verdinhos lá, que estão certos, pra saber quantas questões vocês acertaram. Beleza? E você já tá gostando dessa informação que eu tô dando pra vocês aqui? Já tá com o dedo no like aí, pra tá ajudando o canal do professor? Beleza? Vamos pra próxima dúvida aqui, da matrícula, né? Após a divulgação do resultado final, depois do dia 4, o candidato ou a candidata, o classificado ou classificado, no processo seletivo, para o ingresso do primeiro semestre de 2021, no caso, pro ano que vem, deverão comparecer no período descrito do item 12, desde edital. Daqui a pouco eu vou mostrar também isso. Na escola indicada na relação dos classificados. Então, vamos supor, você fez a escola para terceiro dias. Então, você passou, tá no listão, seu nome, você vai ter que procurar a sua escola, com a relação dos, indicada na relação que vocês encontraram, aprovado lá, pra fazer sua matrícula. Certo? E tem um prazo pra isso, tá pessoal? Vou mostrar já já pra vocês aqui. Os candidatos a matriculado deverão apresentar até o dia 29 do 1 de 2021, no ano que vem, declaração provisória de conclusão do ensino fundamental, emitida pela escola de conclusão, e terão prazo de 60 dias para apresentar o histórico escolar do ensino fundamental, a ficha 18. Então, você tem que pedir isso antes. Conselho que eu dou a vocês. Se vocês têm noção já, que eu acho que tem uma ideia, depois do dia 30, que vocês já acertaram um número bom de questões, vamos lá, 15, 16, questões pra cima, vocês já vão na escola de vocês e tentam pedir lá uma declaração provisória de conclusão do ensino fundamental, aquela que você termina o nono ano, né? Pronto. Esse documento aqui é o que vocês vão fazer a matrícula de vocês. Então, o conselho que eu dou a vocês, pegue antecipado, pra depois não ter que estar pedindo. Certo? Se tem prazo, caso esqueça o prazo, só lamento. Tá bom? Mais uma coisinha aqui. Caso esse documento não seja apresentado no respectivo prazo, certo? Esse prazo, a matrícula será cancelada. Então, você perderá o concurso que você fez, a seleção que você fez. Então, cuidado com prazos, tá? Prazos é complicado. Vamos lá. Período de revisão da prova. Como eu já falei a vocês, dia 30 e 1 de 12. 30 do 11, agora, até dia 1 do 12. No caso, vai ser dois dias aí você revisar a prova de vocês. É o que eu falei a vocês. Você vai entrar lá com alguém em senha e vocês vão fazer aqui tudo aquilo que eu falei pra vocês lá, olhar lá, ver os acertos e os erros. Beleza? Aí tem a primeira listagem da classificação. O resultado definitivo sai no dia 4 do 12, 2020. Então, dia 4 é aquilo que eu falei a vocês. É a classificação lá, no caso, a listagem dos aprovados do ETEPE 2020 barra 2021. 4. Após isso, terá a segunda classificação. O que acontece? Quando o aluno aqui, alguém existe na primeira classificação, vai ter a segunda classificação, no caso, a segunda chamada. é o remanejamento. Será no dia 17 do 12, será uma semana praticamente depois, né? E um pouquinho mais. Então, será a segunda chamada. Se você não completou as turmas, eles vão chamar mais pessoas que estão abaixo dos classificados. Se tem 90 vagas, quem está lá, exemplo, 100. Então, tem 10 vagas abaixo depois dos 100, depois dos 90. Então, esses 10 poderá ser chamados. Poderá. Ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou até os 10 mesmo. Ou até mais. Tá bom? Então, tem que aguardar isso. Tem que se ligar nessas datas aí. Depois, tem a terceira classificação e última, que é o último remanejamento. É dia 23 do 12, véspera de Natal aí, né? Para quem curte aí o Natal, como todo mundo, né? Então, dia 23 do 12, significa dizer que é a última data que tem de remanejamento. Então, tem que curtir essas datas aí, ó. 4, 17 e 23. Porque ficou fora a data da classificação. Não é sempre, não é totalmente eliminado não, tá bom? Continuando. Não será fornecido ao candidato ou da candidata documentos comprobatórios de classificação ou aprovação. Exemplo. Alguém chegar para você e falar assim, ah, vai chegar um documento para você por e-mail ou estar avisando que você foi aprovado. Mentira. O Edital está dizendo isso aqui. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação ou aprovação no presente processo seletivo. Valendo para esse fim a relação dos candidatos classificados no certame obtido a partir do endereço eletrônico. Então, o que acontece? Vai sair, sim, lá no site. A listagem dos aprovados, sim. Mas chegar e-mail, chegar algum aviso, chegar alguma coisa, tudo mentira. Nem espere que você arrepender a sua vaga. A pessoa que falava você isso aqui é aquele que quer que você perca a data e você não faça a inscrição e ele toma a sua vaga, seu concorrente. Onde que vai estar? No site www.educação.pe.gov.br É o site que vocês já sabem já. Lá vai estar tudo isso, essa listagem lá para vocês. As escolas ofertadas se revezam o direito de não iniciar a turma com menos de 85%. Por exemplo, 100% seria 90 vagas, 85% seria 85 vezes 90 dividido por 100. Vai dar um número lá, X lá. Se não tiver 85% do número de vagas, 90, completo nas turmas, ele vai ter que chamar mais pessoas para poder completar. Certo? Tem que completar. Então, o objetivo do ETE é completar as turmas com as 90 vagas que estão lá, as 45, as 60, o que tiver de vaga lá, ele tem que completar. Caso não complete, tem que completar e não pode começar a turma enquanto não tiver completo. Certo? Então, está aí para vocês todas as informações referentes ao ETE. Observe bem direitinho todas as datas que vocês estão observando aqui, 30, 4, 17 e 23. Certo? Revisa as provas direitinho, conta bem direitinho as questões. E outra coisa, não esqueçam de pegar a declaração, pessoal. Se você vê que vocês estão na nota boa lá em cima, essa notinha de vocês, deixa logo a provisória pronta. Entra no edital e lá no edital tenta colocar o... Eu vou colocar o link abaixo aqui desse vídeo, o link do edital para vocês terem uma noção dos documentos necessários para fazer a matrícula do ETE-PE para todos aqueles que forem aprovados. Espero que todos vocês consigam passar. Beleza? Se vocês querem mais informações referentes a tudo isso aqui e mais coisas que eu vou estar publicando vocês referentes ao ETE, se inscreve no canal, pessoal. Se inscrever no canal, você será notificado e ficar sabendo de todas as informações, tudo que é possível referente ao ETE. Tá bom? O meu objetivo aqui é ajudar você a se dar bem nessa prova e conseguir entrar dentro do ETE. Eu sou o professor Marcos Toys, do Matemática Visuals MT, e estou ficando por aqui mais uma vez. Fui!